Ah, mó vizinho, véi, como é que eu vou com a pele? É Christian? Isso, pode entrar. E aí, irmão? E aí, beleza, irmão? Fica à vontade. Pode tirar a marca desse creme, ó, que é de boa aqui. Nem esquenta aqui. Não tá com o que? Não, 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 já peguei, já peguei. Pode. Fica à vontade, irmão. Falei, valeu. Ah, não, 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 mano. Ô, meu, peraí, deixa eu coçar o carro aqui. Ah, eu não acredito. Ô, vai, eu lego de, vai, tu tá maluco, vai. Ah, meu, bom te ver. Ô, cruzado, olha quem tá comigo aqui. Fala, vocês conhecem a voz aqui, ó? É os guris, pai. É. Tamo junto. Tu pode gravar um vídeo pra mim, meu? Não, não vou lá. É pro meu primo, meu primo interior, pai. Ele fica louco contigo. Fala o nome dele. Hã? Diego, Diego, Diego. Manda aí. Manda aí. Alô, Diego, tamo junto, meu irmão. Um abraço, nego, ti. Vambora. É os guris, pai. É os guris. Ô, nego, olha só. Me espera aí. Não, não pega o ônibus, meu. Eu vou te pegar aí. A gente vai falar que é tudo junto. Tem uma surpresa pra ti. Ô, meu, ele vai ficar muito feliz. Só não posso demorar muito. Não, 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 não. Vamos lá. Ô, meu, eu aqui, ó, em Porto Alegre, eu sei. Tá indo a manhã nos buracos. Ô, negão. Chega aí. Vamos, vamos lagar, vamos lagar. Entra aí, mãe. Entra aí, cara. Entra aí. Ô, mãe, tira o fome das trans. Daqui o teu celular. Eu vou tirar das trans, das trans. Olha aqui. Não, vai, não tá pouquinho. Vem, 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 vem. Ô, meu, manda pra nega, vai. Ela vai liberar. Ô, meu, tu mandar um vídeo, ela libera o pagode hoje. Alô, Michele, é os guris, um abraço do neguinho, libera o negão do pagode hoje. Vamos lá de montidão. Alô, é os guris, pai. Tamo junto, meu irmão. Ô, meu, meu filho vai ficar louco no pé da escolinha e o negão tá no carro, mano. Irmão, irmão, olha só. Eu tenho um compromisso muito sério agora, meu. Tá não, mas sim, eu vou... Tem um compromisso, mas precisa... Sim, é no caminho, pai. Eu vou pegar meu filho, ele vai junto com a gente. Vamos fazer assim, irmão, melhor. Eu paro aqui, eu chamo outro Uber, tá? Eu chamo outro Uber. Eu pago a corrida aqui no aplicativo. Não vou cancelar, não vou fazer nada. Eu te dou cinco estrelas, tudo certinho, mas eu pego outro, meu. Aí eu te libero pra tu pegar o teu filho, pai. Tá, tá, cara, tá. É melhor mesmo. A brisa tá... Mas, irmão, eu vou pagar a corrida, irmão. Não vou te prejudicar. Eu sei, mas o que que custa, cara? Pode ser, irmão, tá? Valeu, irmão. Tá, tamo junto. Valeu, irmão. Valeu, obrigado, hein, meu. Só vou chamar outro aqui que eu tô na correria. Tá, tá, tá. Onde tá assistindo, irmão, meu? Vou pegar um carrinho maior, meu pai, esse. Basta aí, tá foda. Pega o Black, então. E tu dá moral pra esse negão, pai? Tu dá moral pra esse negão, pai? Eu te falei, pai. Olha aí, ó. Ninguém vai te pegar, ó. Até amanhã, até passar o shopping.